Hoje é isso mesmo, mas gosto mais, o carinho vai terminar em trocada, tá? Pô, vai ver se fornou, já tá? Tô, acorda assim. Ah é, filha da puta, mas eu pedi dá pra mamar, tá? Ih, caraca, porra, tá? É, eu tô tudo do cara, porra, mas eu tô tudo do cara, porra, mas eu tô tudo do cara, não, foi, eu vou trazer ele aqui um dia, tem que estar tudo bonitinho na delegacia. Pô, 200 pontos ele sobreviveu? Não, ele restou tudo por dentro, ele costurava tudo aqui dele, eu tô esperando porrada nele. Mereceu ele, mereceu? Rapaz, tô acredito? Esse a história de prova, ó, aí. Eu fio! Ô, pessoal, foi pro clima do seu deserto também, conto, conto que o cara ganha na bolsa. Não, o cara ganha na bolsa. Não, o cara ganha na bolsa. Caraca, caraca, caraca. Chega a gira de uma grécia. Não, o cara ganhou na grécia. Esse cara é mentiroso de tudo, não, tá? A grécia que eu fui na parede lá, o apurraçado que eu fiquei, tem uma semana, aqui, ó. Daqui aqui, marcado, que é, da nossa! Diz-o até a borrachada, ai, porta aí que deram! Esse cara é que negão, foi um cara é um negão, ver o segundo vídeo de maior! E tem uma semana só! Ai, ele visteu com a borrachada, tava dizendo, bateu pra que... Mas como é o motivo? Eita, como é o motivo? A grande é! É! Porra, isso ficou uma covardia bicho. Eu vou ficar no Coimente, o carinho nenhum de feita, é esse que eu vou bater de feita. É que mas eu vou bater atrás, mas eu vou bater atrás. Já pegou você por trás e estou mais filmando a danão. Porra, mas eu não vi uma borracha. Caralho! Aquela borrachada de cois. Você pionha a mangueira que zelete! Viu, minha mãe? Realmente me dragou! Me dragou! Se tá pronto, eu vou que você me dragou a cor, me dragou! Foi durante muitos meses, viagem e tal, esse negócio... Mas tá bom aqui, né? Boa, por quê? Mas eu fui subir carinha, tá aqui pra dentro. Tem quem ganhou o problema. Eu não vou levar borrachada, não. Mas você não encarou, pô, tá ali pra fora. Tá na banhada. Tá na banhada. Tá na banhada. Quê? Carinho, você não ganhou borrachada, não, carinho. Aí, você não tá banhado, não. Eu tô pensando em 4 dias, velho aqui na banhada, já morreu aqui, mas eu tô em 4 dias de ferro pra ele... Não vou &40. Obrigado.